Oi meus amores, ó, estamos iniciando mais um vídeo aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês a impreensora que eu uso aqui no iFood, tá? É... vou mostrar como é que é ela, como eu vou ligar, mostrar pra vocês, como colocar a bobina também e vou mostrar, vou ver se eu consigo mostrar como fazer a configuração dela, é... do celular pra maquininha, tá? Só pra colocar pra imprimir. E bora pro vídeo! Gente, e a impreensora é essa daqui, ó Tá vendo? Aí a bobina fica aqui dentro, aqui tem o de ligar, né, e aqui é o da bobina Quando tá fazendo bobina, essa luzinha aqui acende, ó, tá? Abra aqui, Henrique, por favor Ó, aqui é o aplicativo, né, do iFood, ó Pronto, gente, quando tá, ó, tá vendo? Falando que a bobina, que tá abertendo o negócio da bobina, vai ficar pitando Aí, aí outra coisa também que quando eu comprei, eu fiquei me batendo, ó Eu pegava a bobina e eu colocava ela assim, ó Desse jeito E fechava Ó Fica pitando dizendo que tá errado, entendeu? E eu ficava, meu Deus, o que é que tá acontecendo, né? O que é que tá acontecendo? Que esse negócio não para de apitar Agora aqui novamente, por favor, Henrique Pronto Aí temos sempre que lembrar De colocar o papel assim, ó Assim Entendeu, ó Ele sempre é assim, ó Pronto, ó Ela para Quando tá certo o papel, ela para, tá vendo? Desligar aqui Aí eu vou mostrar pra vocês É... Ó, gente Ela é mobile pra print Eu acho que assim que... Que lê, né? É, você encontra ela no Mercado Livre Nos sitinhos de compra aí, tá bom? Vou mostrar agora Como é que faz a configuração É... Tipo aqui, ó Pra imprimir, ó Esse celular aqui já tá conectado Dá a imprensorinha aqui, ó Pra botar a imprensora pro celular, né? Esse aqui já tá Mas esse aqui não tá, não Vou colocar esse Pronto, gente Eu baixei esse aplicativo aqui, ó Tá vendo? Rambete Aí, configurar Baixei no... Na Google Play Na Google Play? Que chama? Play Store Não, na Play Store Minha gente Vocês viram que eu sou muito inteligente, né? Pronto, a gente liga a imprensora, né? Então, gente Eu coloquei aqui É... Via Bluetooth Né? Imprensor Permite ativar o Bluetooth do celular Aqui, a gente conecta MPT Esses dois aqui, ó É a única que tá ativada, né? Olha aí Sozinho, tá vendo? Foi sozinho A gente apertou Lembra aqui, ó Né? Para testar, ó Vê se tá funcionando mesmo o negócio Olha lá Deixa eu testar novamente pra vocês verem Funcionando, né? Bom Creio eu que já tá, né? Configurada Deixa eu ver o que é isso Aqui é sobre os tamanhos Né? Bom Vamos lá Ver como é que tá saindo, né? Vamos entrar aqui No aplicativo Do Do iFood, né? No gestor de pedidos Entrar aqui nesse Nubia Pra gente É Imprimir Olha aqui Tá vendo, gente? Já foi direitinho, ó Pronto, gente Olha aí, ó Vou voltar novamente pra vocês verem Tá aqui, né? O pedido do cliente, né? Aí vocês vêm na impressorazinha Depois que fez aquilo lá Que eu passei Que eu mostrei, né? E coloca pra imprimir, ó Ok Olha aí, ó Tá vendo? Eu vou mostrar Direitinho pra vocês No aplicativo As configurações, né? Pra vocês estão vendo aí Né? Pra vocês fazendo de vocês Vamos lá Vou passar devagarzinho Ó Tá em duas polegadas, né? 58 Português Inicialização Né? 203 Põe nesse Contagem de linhas 2 Papel Pronto Acho que as configuraçãozinhas São esses mesmo Qualquer coisa Vocês pausem o vídeo também Pra vocês conseguirem enxergar direitinho, tá? Quando eu for passando Você vai passando muito rápido Pronto Só é isso mesmo Pronto, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da dicazinha que eu dei pra vocês É... Vocês já sabem, né? Qual é a impressora pra comprar E pros delíveres de vocês E é essa a dica de hoje E até o próximo vídeo Tchau